Oi, é que aqui na turma, um putaria rola filme Novinha bate, bumu, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto, é disso que eu me entanto E o famoso nego está forte, bebida, cavalo branco E lá no final do ano, ele me voa da corte, me peça Só o cinto de peça que vai ficar Fuguei na minha, fui na linha, eu cinco, sete, eu cinco, sete Eu cinco, sete, eu cinco, sete, me pega, me pega Veneno, com cabelinho na égua e cacá me zaga o treme Veneno, com cabelinho na égua e cacá me zaga o treme Tá bonitão, meu nó cala na pracinha, oi é frente de facção Hoje Jênia tá na casinha e pique de copão na mão Então tá lindão É sila na boca, vê quem vai tá lá No veneno, com cabelinho na égua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, meu nó cala na rocinha, oi é frente de facção Hoje Jênia tá na linha e pique de copão na mão É sila na boca, vê quem vai tá lá No veneno, com cabelinho na égua e a camisa do Flamengo Tá bonitão, meu nó cala na rocinha, oi é frente de facção Hoje Jênia tá na linha e pique de copão na mão Então tá lindão